Muito mais que rádio, educadora Tá no coração da gente, tá gravado em nossa mente Não importa onde estamos, ou o que a gente faz Faz parte da nossa história, das lutas, das vitórias E nos momentos mais sublimes de paz Você acolhe, você ilumina, você abraza o coração de luz Você fortalece, você nos ensina, você nos alimenta de alegria Pai amigo, companheiro, a luz que incendei o coração Pai amigo, verdadeiro, com alegria a gente canta esta canção Pai amigo, verdadeiro, companheiro, rádio educadora Muito mais emoção Pai amigo, verdadeiro, rádio educadora Muito mais emoção Com alegria a gente canta esta canção Educadora ZYK 531, ondas médias, 1020 kHz ZYG 852, ondas tropicais, 2380 kHz Na internet, educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook Em todas as plataformas, sempre ao seu lado Muito mais que rádio Educadora Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular Mais um campeão de audiência A voz do povo, com Ivan Schutzer Educadora A partir de agora, no ar, a prestação de serviços mais importante do rádio A voz do povo Apresentação, Ivan Schutzer Oferecimento, Casa das Torneiras Soluções para seu lar Rua Santa Josefa, 336-3441-0104-3442-2083 São 10 horas e 20 minutinhos 10 e 20 Alô, amigos, muito bom dia Muito bom dia Uma boa segunda-feira para todos nós Hoje é uma segunda-feira Hoje é uma segundona Hoje é dia 14 de agosto de 2017 É dia da unidade humana Cada vez mais desunida A humanidade, né? Cada vez mais desunida Mas hoje, só para lembrar que a gente está cada vez mais desunido Hoje é o dia da unidade humana Hoje é dia do cardiologista Aquele médico que a gente vai E que ele diz assim para a gente Olha, você tem que beber menos Comer melhor Fazer mais exercício físico Né? Ele fala tudo isso para a gente E a gente faz coisa nenhuma do que ele fala, né? É É o cardiologista Depois aí o cara tem um troço E pronto, né? E hoje é dia do protesto, viu? É, dia do protesto Se você quiser protestar Hoje é o dia Está aí para hoje Você faça o seu protesto à vontade Nós estamos chegando para mais uma edição do A Voz do Povo O autêntico, legítimo, mais antigo programa Do rádio limeirense, quiçá do Brasil Já estivemos por aqui pela manhã Ao lado do Carlos Gomide e do Tiago Carvalho Trazendo as primeiras informações do dia para você Dentro do Educadora de Manhã E agora estamos de volta para o A Voz do Povo E eu queria começar o programa perguntando para você Se você acredita mesmo O tema do nosso programa É, essa música, né? Música tema do programa Escolhida lá atrás, no antigamente do programa, né? É, a voz, diz lá na música, né? Que a voz do povo é a voz de Deus E eu queria perguntar para você Se você realmente acredita nisso Que a voz do povo é a voz de Deus Porque a gente ouve tanto falar nisso, né? A voz do povo, principalmente no meio político, né? Alguns usam o termo a voz do povo Outros falam na voz das ruas, né? Muito comum no meio político Não agora, nesses tempos que nós estamos vivendo Nós estamos vivendo tempos bicudos, né? Mas em outros tempos em que havia Um pouco mais de consideração para com a opinião pública A gente ouvia dizer isso Que o... Aliás, tem uma frase que eu achei bacana Que eu guardei Que eu achei interessante Alguém disse assim É preciso ouvir a voz rouca das ruas Né? Ou é preciso mais simplesmente Se usava essa expressão É preciso ouvir Isso entra no meio político, né? O pessoal dizendo É preciso ouvir a voz das ruas Porque é uma coisa que eu tenho falado muito Aqui, esse negócio de político ficar encastelado Né? Esse negócio de político É... Ficar no castelo... Como é que é? Palácio não sei das quantas Palacete não sei das quantas, né? E de repente eles se sentem Nobres, aristocratas Dá a impressão que nós estamos na monarquia E não no presidencialismo Como é o caso do Brasil, né? Eles acham que estão na monarquia Aqui só é rei, rainha E conde, duque, barão E os cambau a quatro Deve ser por aí que os caras acabam pensando E aí de repente alguém diz Olha, é preciso ouvir a voz das ruas É preciso ouvir a opinião pública É preciso ouvir a voz do povo Porque a voz do povo é a voz de Deus Bom, isso a gente sempre ouviu falar Sempre se disse aqui A colar que era preciso isso E até reconheço que há algum tempo Era assim Se ouvia, se prestava uma certa atenção A voz das ruas Se dava uma certa atenção A opinião pública A opinião de todos nós, né? Até que um dia um deputado desses daí Desses daí, né? Um dia quando alguém botou lá uma pressão Foi apanhado numa Foi apanhado numa sem-vergonhice qualquer E num escândalo desses todos aí E o cara simplesmente virou E falou para quem quisesse ouvir Para toda imprensa que estava lá Para todos os seus pares E para quem mais quisesse ouvir Ele disse Eu estou me lixando para a opinião pública Exatamente desse jeito o cara falou Estou me lixando para ouvir a opinião pública Não estou nem aí, né? Com a opinião pública O cara falou isso Eu pergunto isso porque Me parece, eu tenho a impressão Que até outro dia Ainda se levava em consideração A voz do povo Se levava em consideração A voz das ruas Se levava em consideração A opinião pública A opinião pública Que é outro nome que se dá A voz do povo A voz das ruas Hoje em dia Me parece que esse Essa voz não tem mais Tanto valor Não é dado Porque a partir do momento Que o cara fala um negócio desse Estou me lixando Fala na frente de todo mundo Para quem quiser ouvir Estou me lixando Para a opinião pública É porque se perdeu Definitivamente a vergonha na cara A vergonha na cara dele lá Que falou uma coisa dessa E de quem Depois que ele falou Um negócio desse Vota nele Ele não é aqui do estado de São Paulo Não tem com o que me preocupar com ele Não vou correr o risco De votar num cara desse Mas lá do estado dele O pessoal lá devia ter um O pessoal devia ter um pouco De vergonha na cara E falar Bom, nesse daí A gente não vai votar nunca mais Porque afinal de contas Se ele está se lixando Com a opinião pública Ele está pouco Dando bola para o que a gente pensa Deixa de pensar Esse é um cara que a gente tem que eliminar Tira fora o sacripanta aí Muito bem Eu estou falando isso Porque semana passada Semana passada nós falamos aqui Neste mesmo programa Nós entrevistamos aqui O Adir Que é lá da associação de moradores Lá da Cecap Novo Mundo Aquela região ali da cidade Associação de moradores de bairro Daqueles bairros ali E eles fizeram uma Fizeram um movimento Um ato Uma manifestação Está mais para um movimento Do que propriamente Para uma manifestação Na verdade Fizeram um movimento Colhendo assinaturas Para das pessoas Lá do bairro Daquela região da cidade Contrárias ao fechamento Da unidade básica de saúde Da Cecap Que até então Era uma unidade básica de saúde Que atendia até as 22 horas No governo passado No governo Paulo Radich Tinha havido uma tentativa De fechar esse posto mais cedo Em vez de fechar as 22 horas Fechar as 17 horas Às 5 da tarde No governo passado Eles fizeram um movimento Coletaram assinaturas Foi qualquer coisa Em torno de 2 mil assinaturas Que eles coletaram Eles levaram lá para o governo Fizeram um barulho E tal A imprensa Câmara Municipal E O governo Paulo Radich Deu uma Eu acho que Deu uma enganada No povo lá Sabe Porque não fechou a 5 Mas também não deixou médico Né Tanto que agora Esse governo Chega e fala assim Bom Pera um pouquinho Deixa eu fazer uma avaliação aqui Ah No mês de janeiro Foram 8 pessoas lá No mês de março Só 5 Fevereiro 6 Abril Não sei quanto Parará Ah Tem muito pouca gente Indo lá Vamos fechar Não vai mais abrir Às 10 da noite Vai fechar Às 5 A mesma ideia Do governo Do Paulo Radich Veja O Paulo Radich Por que que eu falo Que o governo Paulo Radich Deu uma enganada No pessoal O pessoal Apresentou lá O O Abaixo-assinado Para não fechar Às 5 Continuar aberto Até as 22 E continuar aberto Até as 22 Mas não pôs médico Então se não pôs médico O atendimento Vai cair Vai cair mesmo Aí esse governo Aproveitou o embalo Opa Pera aí Ah Com um movimento tão pequenininho Assim não compensa Ficar aberto Aí o pessoal falou Não, mas não compensa Por quê? Porque não tem médico Põe médico lá Para ver se não vai ter atendimento Põe médico lá Bota médico atendendo Para ver Se não vai ter Atendimento Se não vai ter gente Que vai lá à noite Gente que não pode ir Durante o dia Porque trabalha Não pode ir Durante o dia Nem de manhã E nem de tarde No postinho de saúde Mas aí de noite Dá para ir, né? Porque o cara saiu do trabalho E tal Ele tem tempo Para ir à noite Então é o tempo Que lhe restou Para poder ir ao postinho De saúde Bom, mas como não tem médico Também não vai de noite, né? Não pode ir de dia Também não pode ir de noite Daí que agora O governo Então Este governo Também falou Em fechar Às 5 horas da tarde O pessoal do Secap Novamente Se mobilizou Novamente Foi lá Para a porta do postinho Fazer o movimento De coleta De assinaturas Eles estão Coletando assinaturas Coletaram lá Na porta do postinho Durante alguns dias Foram para as igrejas Católicas Evangélicas Levaram o seu movimento Para as igrejas Para que as igrejas Divulgassem Entre lá Os fiéis Quem é evangélico Ficava sabendo Quem é católico Da mesma forma Né? E estão pedindo Assinaturas Nessas igrejas Estão indo De porta em porta Estão batendo De porta em porta Dizendo Olha Para quem não sabe Para quem já sabe Já sabe Quem não sabe A história é essa Né? Estão querendo fechar Aliás já fecharam Já fecharam O postinho Às 5 horas da tarde Vamos fazer uma coleta De assinaturas Para Para ver Se a gente reverta A situação Porém Todavia Contudo O que acontece É o seguinte Já houve Uma reunião Se não estou Arredondamente Enganado Mas pouco importa Exatamente o que foi Parece-me que foi Na Câmara Comissão de Saúde Acho que foi Alguma coisa assim Bom Se tratou desse assunto Com o secretário da Saúde O Gerson Hans Olha Poxa O pessoal da CECAP Está pedindo Para continuar aberto Até as 10 horas Botar médico lá Para atender Quem não pode Durante o dia O secretário da Saúde Já adiantou O Gerson Hans Neste encontro Já adiantou Não vai Voltar atrás Não vai Abrir Até as 22 horas Vai fechar 5 mesmo Porque tudo Se resume A uma questão Contenção De despesas O governo Está cortando Tudo Aquilo Que pode cortar Mesmo Mesmo Que não Não possa cortar Porque nós estamos Falando de saúde Saúde Não era para pensar Em cortar Um gestor Um gestor público Um gestor público Que tenha que adequar Adequar As suas despesas Os custos Ao seu orçamento Ele tem que ter Uma sensibilidade social E sensibilidade social Não é o cara ficar Igual o ministro da fazenda O ministro da fazenda Não quer saber O ministro da fazenda Fala assim Corta Eu preciso de um corte De tantos bilhões No orçamento Onde vai cortar O ministro da fazenda Não quer saber Não é problema dele Ele chega lá E fala Eu preciso cortar tanto Né Aí O O O gestor Né Que é o prefeito É o governador É o É o presidente da república Tem que ter Sensibilidade social Político Tem que ter Essa sensibilidade Político Não pode ser Ministro da fazenda Não pode ser Só economista Tem que ter Sensibilidade social Mas pera um pouquinho Na saúde não Gente Na saúde não Na saúde nós vamos Nós vamos virar de ponta cabeça Aqui plantar bananeira Mas na saúde nós não vamos cortar Na educação nem pode Né A educação já está lá Garantia De uma De um percentual do orçamento Estabelecido Constitucionalmente Muito embora Os caras dão um drible aqui Um drible ali Sabe como é que é Pedalada fiscal Magia fiscal E tudo mais Que possa Dar um drible Mas Se trabalha Com aquele percentual E não se mexe Naquilo Então tem que ter Uma sensibilidade Para isso Saúde Educação São questões Que mexem Com a população Em geral Principalmente Com a população Mais necessitada Então o cara Tem que ter Essa sensibilidade Mas não adianta O secretário Da saúde Que deveria Ser Antes de médico Antes de gestor Antes de Economista Ele tinha que ter A sensibilidade Política Saúde Para brigar Se o prefeito Chega para ele E fala Eu preciso cortar O secretário Da saúde Tinha que estar Brigando com o prefeito O secretário Uma das funções dele Era brigar Para falar Prefeito Eu sei que o senhor Tem que cortar Mas vai cortar No parques E jardins Né Vai cortar Em outra área Que não seja Uma área Social De tamanha Sensibilidade Social Que é a área Da saúde Não Porque eu vou Eu vou Apresentar Aqui a minha A minha gestão De saúde O meu método O meu sistema Para fazer a saúde Funcionar da melhor A maneira possível E eu vou Eu não vou cortar Se eu quiser cortar Que corte Tinha que ser Mais ou menos assim Mas não O secretário da saúde Já falou lá Para o pessoal Lá da CECAP Que não tem volta Não Vai fechar Cinco da tarde Mesmo E o pessoal Continua lá Na coleta De assinaturas Porque afinal de contas Os movimentos sociais Tanto se fala Em movimento social O que é um movimento social Movimento social É isso Por exemplo Uma associação de bairro Que se movimenta Em prol Do seu bairro De garantir Que lá no seu bairro Um melhor atendimento De saúde Por exemplo Seja dado A toda aquela coletividade Então aquilo é um movimento social Que está acontecendo lá Está acontecendo lá Na CECAP No Novo Mundo Nas imediações lá Muito embora O secretário da saúde Já tenha dito Que não vai voltar atrás E o prefeito Está pensando Apenas e tão somente Em adequar As condições Do orçamento Para esse ano De 2017 Corte aí Tem que chegar No fim do ano Tem que A coisa tem que estar Contida dentro do orçamento Lá Eu não sei quanto Que vai ser O orçamento No fim do ano O que realmente vai entrar No caixa O orçamento de Limeira É coisa de um bilhão Mas isso são previsões Que são feitas Para saber Se vai chegar mesmo Nisso daí Não sei quanto Que vai chegar Quanto que vai dar Tem que fazer Teve ano aí Que saiu o prefeito Do cargo Dizendo Deixei 60 milhões Lá Tem 60 milhões Lá Que eu deixei Sobrando lá Uma coisa Interessante Como é que um deixou 60 milhões Sobrando De onde que sobrou Esse dinheiro O que que ele conseguiu Fazer Para sobrar 60 milhões Né Ah deixei 60 milhões O caixa lá O que que ele conseguiu Fazer Onde que ele cortou O que que ele deixou De pagar O que que ele deixou De gastar Né Onde que ele deixou De pôr dinheiro Que ficaram 60 milhões Lá Né E se a gente Chegar no final do ano Que esse corta daqui Corta dali E o Mário Botinhão Virar pra gente E falar assim Olha Eu deixei 60 milhões No caixa Ela Pode Tiago Lampareira Deixou 60 milhões No caixa E o postinho Da Secap Fechado Pode É assim que eles fazem Né Essas mágicas E tal E fazem desse jeito Ao custo E o sacrifício Da coletividade Outra coisa Por que que eu tô perguntando Você tem certeza absoluta Que a vontade De A voz do povo É a voz de Deus Hoje à noite Hoje à noite Além disso Hoje Tá marcado Para as 18 horas Um grupo de mães É Se reunir Se encontrar lá Na Câmara Municipal E falar lá na tribuna Né É Esse grupo de mães Vai eleger lá Uma Uma porta-voz Que vai subir lá na tribuna Livre da Câmara E vai se dirigir Aos vereadores Para tentar Sensibilizar os vereadores Fazer com que os Os vereadores As ajudem A estas mães Na luta destas mães Qual é a luta Dessas mães Não perder O benefício Da gratuidade No transporte coletivo Para os seus filhos Quem são os filhos Destas mães Os filhos Destas mães São pessoas Com deficiência Deficiência física Com deficiência Intelectual Quer mais sensibilidade Social do que isso Difícil, né Mais sensibilidade Social do que isso Mais problema Social do que isso Mais questão social Não digo nem problema Mais questão social Do que isso Difícil, né Pois é Pois é Essas mães vão lá Porque Já o prefeito Já falou Olha Não vai dar Nós vamos ter que cortar E a gente vai fazer Um perfil Vai fazer um perfil Sócio-econômico De cada um Nos que estão usando Hoje o transporte coletivo Gratuito Para levar os seus filhos Para tratamento Para escola Para sei lá o que Fisioterapia Sei lá o que As pessoas Portadoras de deficiência Física Ou mental Ou intelectual Muito bem O prefeito já falou Que vai ter que Não vai dar O dinheiro não vai dar Para todo mundo Vai ter que cortar Vai cortar quem? Aí eu lembro Volto no governo Radish No governo Radish Certa vez Algum gênio Gênio com Jota, né Gênio com Jota Algum gênio com Jota No governo Radish Deu uma brilhante ideia Para o prefeito O prefeito precisava Dar uma adequada Porque não tinha vaga Para creche Para todo mundo Né E a lei obriga Que o município tenha vaga Para todas as crianças Na creche, né E não tinha Bom, como é que nós vamos fazer? Bom, vamos fazer o seguinte Vamos estabelecer um perfil Sócio-econômico As famílias mais carentes Terão vagas em creche As outras famílias Não terão Perfil sócio-econômico Alguém falou Ah, é perfil sócio-econômico? É, tá bom Peraí Foi lá no No Ministério Público O Ministério Público Entrou com a ação Contra o governo E o governo Teve que voltar atrás Acabar com tal perfil Lembra daquela história De fila única Não sei o que Perfil sócio-econômico Papapá 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 O governo Teve que voltar atrás Não tem nada disso A A A É princípio da isonomia Tem que ser igualdade Para todos Quer apostar Que vai dar na mesma coisa? Agora Se vetarem Se cortarem Se não deixarem Todos No mesmo pacote Na mesma gratuidade Que aí está Foi garantida por uma lei A lei era inconstitucional Tudo bem Mas A lei era inconstitucional Mas são 2.300 pessoas Na cidade Que dependem Dessa gratuidade Depois que a lei Foi implantada E que o sistema Foi implantado E agora Essas pessoas estão aí E agora Você vai dizer assim Eu vou traçar um perfil Sócio-econômico Eu vou definir Qual é a linha De corte Eu governo Eu governo Municipal Vou definir Qual é a linha De corte E quando chegar Na linha de corte Eu passo o podão Quem ficou para baixo Vai Quem ficou para cima Está fora Quer apostar Que vai dar a mesma coisa? Alguém vai questionar isso Alguém vai apelar Ao Ministério Público Vai dizer Seu Ministério Público O governo fez isso Está certo o governo O governo pode fazer isso E aí o Ministério Público Vai pegar a legislação E vai dizer Não, espera um pouquinho Não sei o que O que o Ministério Público Vai dizer Mas estou imaginando Que ele faça A mesma coisa Que fez Com relação Às vagas Nas creches Vai dizer Não, espera um pouquinho Espera um pouquinho O princípio da isonomia Não pode Estabelecer Linha de corte Tem que atender A todos E daí? Como é que faz? Bom Vamos aguardar Dá para ver Pergunto De novo Será que a voz do povo É a voz de Deus mesmo? Porque hoje Essas mães vão lá Na tribuna da Câmara Vão eleger uma porta-voz Como eu falei Ela vai se dirigir Aos vereadores Pedindo o apoio Dos vereadores Só que este filme Nós já assistimos Tantas E tantas Outras Vezes Pessoas Atingidas Pelo governo Por corte Disso Corte Corte daquilo Por deixar De prestar Esse serviço Por não dar Mais aquele Atendimento Pessoas que foram Atingidas De alguma maneira Por uma ação Do governo Ação equivocada Do governo Ação sem Nenhuma sensibilidade Social Quantas e quantas Pessoas já passaram Por aquela tribuna Da Câmara Para falar Do seu problema Para os vereadores Pedindo o apoio Dos vereadores E quantos e quantos Casos vocês Se lembram Que De pessoas Que por lá Passaram Apelando Aos vereadores Buscando o apoio Dos vereadores Buscando a solidariedade Dos vereadores Quantas pessoas Vocês sabem Que tiveram O seu problema Solucionado Muito pelo contrário Uma vez eu lembro De um caso De moradores Aqui de um bairro rural Que foram lá Na Câmara Pedir o apoio Dos vereadores Para que um ônibus Meu Deus do céu Uma linha de ônibus Que parava aqui Passasse a andar Um pouquinho mais E parasse lá na frente Para poder atender A todos os moradores Daquele bairro Da zona rural Que ficavam Tinham que andar Uma caminhada enorme A pé ali Três quilômetros A pé Três quilômetros De ônibus É rapidinho Mas três quilômetros A pé Era uma caminhada Mais ou menos Essas pessoas Tinham que andar Três quilômetros A pé Para ir lá Para o ponto final Do ano Estica O ponto final Mais três quilômetros Ali para frente Já resolve o problema Tentaram lá Na prefeitura Não conseguiram Tentaram na tal Da Secretaria Dos Transportes Não conseguiram Foram na Câmara Na tribuna E o orador A pessoa que foi indicada Orador Um determinado Momento da fala Dele Ele disse assim Olha Porque vocês Vocês Quando chega a época De eleição Vocês vão lá Pedir voto Para a gente Né Então vocês Vão lá A gente tem que ir lá Depois pedir voto Que não vai dar voto Sabe Fizeram um ataque Ao coitado Lá A pessoa Que Não falou Nada demais Mas tomou Uma baita De uma burduada Quer dizer Não pode nem Cobrar os vereadores Eles não aceitam Nem que a gente Vá cobrar Que a opinião Pública Vá lá Cobrá-los Cobrar Para a intervenção Deles O apoio Deles Eles não aceitam Aí que eu lhe pergunto Até que ponto Realmente A voz do povo É a voz de Deus Será que isso já foi Foi uma outra época Foi no passado E hoje não é mais Deixou de ser a voz do povo Deixou de ser a voz de Deus Porque eles não ouvem mais Eles não estão nem aí Eu fico aqui pensando E E pergunto a você Porque Sincera E honestamente Não vejo mais Não vejo mais É Em grande parte Em grande parte Dessa gente Em grande parte Desses Desses políticos Todos que aí estão Né Não falo só Dos daqui não Falo lá Dos de Brasília também Né É É Mais ou menos Se não é Se não é A rudeza A crueza Daquele cara Que falou Estou me lixando Para a opinião pública Se não é Uma coisa bandida Desse jeito Não é nesse grau Não é nesse nível Né Mas é também Um Uma situação De se lamentar Profundamente Quando você vê Um gestor Da área da saúde Um médico Da área da saúde Né É Um homem Que é da área da saúde E que de repente Chega lá e diz assim Não Eu preciso economizar Eu vou cortar Não é E cortado Está Vamos aguardar Vamos aguardar Os Os É A coleta De assinatura Dessas Dessas pessoas Coleta Está falando Que a voz Do povo Não está valendo Mais nada Diz ela E eu estou com Essa sensação Também Viu Estou com Essa sensação De que infelizmente É Infelizmente Os nossos Nossos governantes Aqueles que nós elegemos Para nos representar No parlamento Por exemplo É Como disse lá O nobre deputado Não é assim Que eles gostam Que sejam tratados Nobre deputado Como disse o nobre deputado Estou me lixando Para a opinião pública Estou me lixando Bom dia Ivan Bom dia Ivan E a Câmara Municipal Não poderia cortar Parte da verba Destinada a ela É o Luiz Antônio Da Vila Queiroz Que está dizendo Pois é A Câmara Municipal Devolve parte do dinheiro Agora esses dias Teve um negócio desse aí Sabe Todo ano tem Todo ano O presidente da Câmara Faz uma cerimônia Lá um oba-oba Para dizer Estou devolvendo dinheiro Lá para a Prefeitura Como quem diz assim Está vendo Está sobrando Eu sou um grande gestor Estou fazendo economia Sobra Estou fazendo sobrar dinheiro E devolvo para a Prefeitura Para a Prefeitura Usar por exemplo Na área da saúde Olha que Que coisa mais linda Que gesto nobre Que coisa generosa E você acredita nisso Caríssimo ouvinte Cidadão eleitor Contribuinte E você acredita Numa historinha Aliás Estão acreditando Até em mula Sem cabeça Hoje em dia 10 e 48 Carlos Gomide Bom dia Tudo bem Ivan Eu estou muito bem E você Como é que vai Gomide? Salve salve Bom dia a todos Bom dia a você E aos ouvintes Da Educador Será que a voz do povo É a voz de Deus? Dá para desconfiar Não dá Ivan? Eu fico aqui me perguntando É a opinião pública Não é? Mas aí Cabe uma reflexão Ivan Será que a voz do povo Está se dando Respeito? Ah não gostei Explica Gomide Não Eu estou perguntando Será que a gente Porque A pessoa Que pede Respeito Ela tem que Dar o exemplo Não é dar exemplo Mas assim A pessoa Quando ela Quando ela Quer o respeito Ela tem que se fazer Por merecer Não tem? Num país Onde Uma transação De um jogador De futebol Do outro lado Do mundo Dá muito mais audiência Do que Por exemplo Uma sessão Da Câmara Municipal De Limeira Você vai querer o que? Você quer o que? Você quer que os políticos É Têm satisfação? Eles querem É que o povo se lasque Mesmo A verdade é essa Pois é E aí o povo também Não quer muita coisa Prefere ficar assistindo Novelha em casa Do que participar E lá E cobrar E fiscalizar E aí a coisa Acaba acontecendo Do jeito que aconteceu E do jeito que acontece Não, mas nesses casos Em específico Que eu estou falando Eu estou falando De dois casos Que há uma mobilização Está havendo uma mobilização Dessas mães Está havendo uma mobilização E hoje Elas vão à Câmara Fazendo parte Dessa mobilização Aí da Câmara Hoje Tentar buscar O apoio Dos vereadores E no caso Da CECAP Lá Você mesmo Passou por lá Você viu Uma movimentação Lá O pessoal se movimentando No sentido da coleta Das assinaturas No caso da CECAP Em específico O secretário já falou Não vai abrir Às 10 horas Não vai continuar aberto Até as 10 horas Fechar às 5 Porque se trata De uma questão De economia De parcos recursos Que ele tem que Economizar Cortar O prefeito Falou para ele Corta lá E ele vai cortar Um dos cortes É esse Já se cortou 17 pontos De entrega De medicamento Já se cortou E agora se corta O horário De funcionamento Daquele posto Dentre outros cortes Que possam vir a surgir E aí que eu fico Me perguntando Será que é a voz do povo Porque Para Isso não é do interesse Do povo O corte de um melhor Atendimento na área Da saúde Não é do interesse Do povo O corte no fornecimento Da passagem de ônibus Para pessoas Que tem Que tem deficiência Física ou intelectual É do interesse Da camada Mais simples Mais humilde Da população Não é de gente rica Porque dá a impressão Quando o prefeito Fala assim Ah eu vou fazer Um perfil socioeconômico Quem tiver condições Paga Quem não tiver condições O que que é ter condição Para ele Ele vai estabelecer Uma linha de corte O que que é não ter condição Quem é que não tem condição Você imagina Que quem foi buscar A gratuidade Tem a condição Tem gente rica Que está nadando Em dinheiro E que foi pegar O passe gratuito De ônibus Certamente não tem Mas dá a impressão Que tem né Passa para a população Essa imagem Olha tem gente aí Que está nadando Em dinheiro Tem grana Tem carrão E vem pedir Passe de ônibus Gratuito Que a impressão Que passa é essa É profundamente lamentável Essa falta de sensibilidade Profundamente lamentável Mas e daí Gomito Você estava dizendo O que mesmo Não Eu estou fazendo Estou tentando Fazer uma Uma reflexão Claro que os políticos Estão Né Ombrando e andando Né Como diria o outro Bom Enfim Vamos em frente Ivan Ivan Você lembra que na semana passada A gente falou a respeito De um cavalo Que foi maltratado Oh Lembro Alguém maltratou um animal Não é isso Um quadrúpede Não é É um cavalinho Um cavalinho Não um cavalo Ele O cidadão Que estava Estava puxando O cavalo Saiu lá do bairro dos pires E inventou De ir com o cavalo Até o jardim esmeralda E chegou no meio do caminho O cavalo empacou Né O cavalo empacou E cansou Estava fadigado Estava com sede Estava com fome E aí a guarda municipal Foi chamada Para fazer a A apreensão Desse animal A informação que nós temos É que esse animal Faleceu hoje à noite Viva Ah é? O cavalo faleceu O cavalo acabou Morrendo lá No setor de apreensão De animais Eu conversei rapidamente Com o João Responsável pelo setor De apreensão de animais Da prefeitura municipal E ele falou Que o cavalo Estava muito mal Que as duas Patelas É isso que chama O osso Da perna O ossos da perna Ou das patas Desse animal Estavam bastante Inchados E ele teve Um problema Nesses ossos E ele acabou Mesmo com o medicamento Mesmo com a medicação Com todo o cuidado Que a prefeitura Ou que o setor De apreensão De animais Da prefeitura Teve Com esse cavalo Ele acabou falecendo Faleceu nessa noite Agora eu não sei O que muda muito Na questão Do crime Que o dono Do cavalo Cometeu Ele tinha cometido Maus tratos Contra animais Eu não sei Se tem Tipificação Que vai mudar Alguma coisa Nesse sentido Mas o caso Está sendo acompanhado Também pela polícia Apenas para registrar Então que esse cavalo Esse cavalo faleceu Este cidadão Que foi apanhado Com o cavalo Nessas condições Ele usava o cavalo Para quê? Sabe-se? Era um divertimento Para ele? Era um hobby? Ele usava Para serviço? Nós não temos Essa informação O fato É que ele saiu Do bairro dos Pires E quis ir Para o Jardim Esmeralda Andando com esse cavalo Chegou ali próximo A rotatória Do Jardim Santa Cece A rotatória Do Walmart No anel viário O cavalo empacou Quer dizer Esse cavalo Não é uma distância Do bairro dos Pires Para o Esmeralda Não é uma distância Assim Para um cavalo Não é uma distância Tão Absurda Vai saber Qual era o estado de saúde Então Mas aí é que está Por isso que eu estou perguntando Para que ele usava Esse animal Era hobby Era trabalho Porque o cavalo Já devia estar no osso Né? Essa situação A ação do cavalo Não foi da caminhada Não foi de vir dos Pires Para a Esmeralda Isso aí já era um quadro Que já estava há muito tempo Né? Certamente É isso Né? Eu fico impressionado Como aqui em Limeira Aqui em Limeira Tem muita gente Que cultua essa coisa Nós temos festa Nós temos festa do peão Nós temos festa do rodeio E a gente tem romarias A cavalo Eu já fui em várias festas Aí da zona rural Festas belíssimas Né? Que fazem romaria E as pessoas Vêm com aqueles Animais Com aquelas charretes Com aquelas carroças Todas Gente que Eu vejo que Por exemplo Nessas romarias Os caras vão lá Ele levam o cavalo Naquela carreira Olha aquele carrinho atrás Né? É Tem um carro especial Para isso, né? Para levar o cavalo Tem pessoas Que tem respeito Para com o animal Que gostam do animal Amam o animal Tratam o animal Como tem que tratar Né? Não expõe o animal A um sofrimento A um trabalho exaustivo Né? Uma atividade exaustiva Alimenta bem o animal Cuida Eleva num veterinário Ou chama o veterinário Quando tem que chamar Né? Tem uns E tem uns caras Que são Verdadeiros animais Né? A gente vê que O cara trata o cavalo De qualquer jeito Né? Pois é Agora Nesse ponto aí Gomide Do cara pegar o cavalo ali E ir pra lá E o cavalo morrer No meio do caminho Se arrebentar no meio do caminho Já devia estar num sofrimento Há muito tempo Será possível que ninguém É Fala possível É contenção de gastos Viva Não O resumo O resumo da ópera É o seguinte O cara Você gosta de cavalo? Você quer ter um cavalo? É bacana Eu gosto Eu quero ter Tenha se tiver condição Porra Tem cara que não tem condição De cuidar nem dele Quer ter cavalo Nem dele ele cuida direito As cuecas Tudo Tudo esfarelada O cara anda com as cuecas Tudo esfarelada Pode falar outra coisa Tudo puída De tanto arrastar De tanto uso Que tem Tanto arrastar bunda Nas cadeiras As cuecas Tudo esfarelada As meias Tudo esburacada Ele mesmo Tá caindo aos pedaços Vai querer ter cavalo? Ah Sinto muito Mas Querê ter cavalo É pra quem pode ter E não é barato Claro que não é Você tem um animal Do jeito Qualquer um Qualquer animal Que você queira ter Desde um cachorrinho pequenininho A um cavalão grandão Vai ter um custo Sim O cachorrinho pequenininho Tem um custo O cavalão grandão Tem um custão Né? Exatamente Então Você quer ter um cachorrinho pequenininho Primeira coisa Tem condição de ter? Pra tratar direitinho Do jeitinho que tem que tratar? Ah, tem o meu bolso alcança Então tá bom Então tenha Né? Cavalo é a mesma coisa Ou eu quero ter um cavalo Ah é? Você tem condição? Seu bolso alcança? Onde é que você vai deixar esse cavalo? Quem é que vai tratar dele? Quem é que vai cuidar dele? E quando ele precisar de veterinário? Agora O cara tá com as cuecas puídas As meias rasgadas Né? Nem cortar o cabelo Não corta pra economizar barbeiro Vai querer ter cavalo? Cavalo custa caro Né? Pois é E aí acaba acontecendo O que aconteceu Né? Desse cavalo chegar no meio do caminho Não aguentar mais E Quatro dias depois Ele falecer A informação é da Do setor de apreensão de animais Da prefeitura municipal Esse cavalo Então faleceu Nessa noite Ele tava com um problema Nos ossos É Esse Como diria o outro Descansou É Bom Enfim Outro assunto que eu queria Que eu queria tratar com você Lembra que na sexta-feira A gente falou de um rapaz Que tomou um tiro Lá no registro ragazzo Aqui no registro ragazzo Aqui do ladinho da gente Aqui Isso Lembra? Lembra Foi um mal entendido Mal entendido Mal entendido Entre vizinhos Porque a informação que chegou Era de que esse camarada Tinha sido A vítima Teria sido Alvo de uma tentativa de roubo Não foi? Essa foi a informação que chegou Não foi? Teve duas versões Teve duas ou três versões Diferentes Conflitantes Eu falei até Eu não sei qual versão Que eu vou acreditar Porque Não sei qual que é o negócio Cada um está contando uma história É Na sexta-feira Apresentou-se De forma espontânea Na DIG A Delegacia de Investigações Gerais O responsável pelo disparo Viva? Ah é? A pessoa que deu o tiro E foi uma briga de vizinho Na verdade Foi um mal entendido Isso aconteceu Acho que na Quarta-feira passada E houve lá Um desentendimento Aparentemente Uma das versões Que foram apresentadas É que houve uma tentativa de roubo E o camarada acabou Atirando Contra Contra um rapaz Mas esse Esse cidadão Se apresentou espontaneamente Na delegacia Levou a arma A arma De acordo com o que foi Relatado A arma Está legalizada É uma arma legal E esse camarada Acabou sendo Sendo liberado Ele Liberado Ele procurou As pessoas A outra parte envolvida As pessoas envolvidas Nessa confusão Está tudo sob controle Já conversou Já se comprometeu A ajudar Enfim Está Caso esclarecido Viva Foi um mal entendido Que terminou Com uma pessoa Baleada Que baita mal entendida Que baita mal entendida Que baita mal entendida É esse rapaz Pois é O cara saca uma arma E dá uma Você está louco Nego está dando tiro Por aí assim A torta direita De qualquer jeito Pois é Qualquer mal entendido Pois é No primeiro mal entendido Que diz Eu puxo o berro E meto bala E tchau Você está louco Aconteceu isso O mundo está perigoso Então foi um mal entendido Para os cavalos E para os humanos Também E de acordo Com o De acordo Com o delegado William Ricardo Mar Que esse caso Está encerrado Certo Disparo de arma de fogo A pessoa que fez O disparo Claro vai responder Mas Não é caso De prisão Então ele está Ele foi ouvido E liberado Da delegacia E para quem transita Pela Pela cidade Ivan Quem está Nos levando de carona No radinho do carro A gente pede Um pouco de atenção Ali na obra Do anel viário próximo Ao colinas de São João Quando você sai Da rotatória do CECAP Sentido Colinas de São João Uns 300 metros Para frente Tem uma sinalização Que está fechando Está um afunilamento No trânsito Que está fechando Uma das faixas A faixa da esquerda Está fechada Há uma sinalização Feita com um cone Pela empresa Que está fazendo Aquela obra Lá embaixo Na ponte Do córrego Que passa Sob o Anel viário Ou então A gente pede A atenção As motoristas Que passem Por aquele local Ou que vão passar Porque há um afunilamento E um acúmulo De veículo Um pouco Mais excessivo Por conta Dessa sinalização É só tomar cuidado Só ir devagar Porque está tudo certo Está tudo sinalizado Certinho É uma obra Que eles estão fazendo Um pouco antes da ponte Eu não sei Eu não sei que obra Que é A gente vai questionar A prefeitura Mas o fato Ele está sinalizado E a gente pede A atenção Aos motoristas E hoje A tarde No A Voz No A Voz do Povo No Educador A Verdade A gente vai falar A respeito Da Via Jurandir Paixão De Campos Freire Ah é? É Perto ali Do final Do mês passado Perto do dia 22 23 A gente foi Dar uma passada Para ver como é Que estava a situação Da Via Jurandir Paixão Porque muitas reclamações Chegavam até a redação Da Rádio Educadora E aí a prefeitura Dias e depois Falou A gente vai fazer Uma intervenção lá E eu fui lá Inclusive fiz imagens De como está A Via Jurandir Paixão De Campos Freire Hoje Então 4 e meia da tarde No Educador A Verdade A gente fala A respeito Da Via Jurandir Paixão De Campos Freire E amanhã Se você quiser Dar uma replicada No Educador De manhã A gente dá uma Mostra as imagens De como está A pista Hoje Aí você vai perguntar Assim para mim Mudou muita coisa? 4 e meia Eu respondo Este O repórter Carlos Gomide Participando aqui Do nosso A Voz do Povo A Voz do Povo Desta Desta Segunda-feira Tem um amigo Que perdeu Os documentos Rapaz Utilidade pública Do nosso A Voz do Povo Deixa eu anotar Direitinho aqui Para depois A gente dar um Repeteco Do amigo Que perdeu Documentos Deixa eu ver Como é o nome dele Aqui Fábio Júnior Da Silva O Fábio Júnior Da Silva Perdeu documentos Se alguém Encontrar Documentos Em nome de Fábio Júnior Da Silva RG CNH Aqui CNH RG Que mais? CNH RG E documento da moto Documento de uma moto Se alguém Encontrar Pode ligar No 994 34 1814 994 34 1814 Está precisando Muito Dos documentos O Fábio Júnior Da Silva Fábio Júnior Da Silva Quem encontrar Os documentos Ele Favor Ligar No 994 34 1814 Tem um outro Documento perdido Aqui Maria Pereira Da Mata Perdeu os documentos SIC IRG Se alguém Encontrar Documentos Em nome de Maria Pereira Da Mata Favor Ligar Para 34510 514 34510 514 Documentos Em nome de Maria Pereira Da Mata O Lamparina O Lamparina Está dizendo aqui Que rachou o bico Com a história da cueca Aquela cueca Como é que ele falou aqui Cueca com rastro de freada De bicicleta Pois é Pois é Lampa O cara está Numa Pindaíba Que ele não Ele não consegue Segurar ele em pé Nem ele em pé Ele não consegue Se curar Está numa pindaíba Que Deus me livre Com aquelas meias Tudo furadas Dedão para fora Aquela Sabe aquela Aquela sofrência Aquela desgracência Que o cara está Vai querer ter cavalo Bom Ô caramba Amigo Vá cuidar primeiro De você Vá dar um jeito Na sua vida Primeiro Né Depois que você Parar em pé Que você conseguir Parar em pé Aí você vai ver Opa Agora vou comprar um cavalo Para eu ir na festa do peão Com o cavalo É Tem que ser assim Não é Seu Cirilo Primeiro Parar em pé Pô É Vê se consegue Parar em pé Agora está numa Desganha É mulavéia Não é Não é Paulo Gachê Está 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 No estado De mulavéia Né Mulambento Que só vendo Vai querer ter cavalo Pô Não consegue Não consegue Não consegue Eu também gostaria De ter uma mansão Eu queria morar Eu queria morar numa mansão É igual aquela mansão Do Como é que é Lá Do É Num desses artistas De cinema Meu Deus do céu O O O O O Neymar Não foi numa Comprou uma mansão Aí disse que comprou uma mansão Ou foi numa mansão Que tinha 34 quartos Hã 34 quartos Nem sei pra que tudo isso Mas enfim O Neymar é o Neymar O Neymar está podendo Né meu O Neymar pode Se ele quiser comprar De 40 quartos Ele compra de 40 De 60 quartos Pra hospedar A A Vila Queiroz inteira Na casa dele Ele compra O Neymar pode Né Agora É assim que tem que ser Eu também gostaria Mas não vou comprar uma pra mim Porque eu não posso O Neymar pode Eu não posso É Então eu vou ficar na minha Ficar quietinho aqui na minha Né Como eu dizia meu avô Eu vou ver com o Zói E lamber com a testa Né Vejo com o Zói E lamba com a testa Agora Quem pode Pode Quem não pode Se sacode Quem mais está mandando aqui Um abraço pra gente Ah deixa eu ouvir Esse amigo aqui Que mandou Mandou uma Uma mensagem de áudio Pra gente aqui Não ouvia o WhatsApp 9922225124 Deixa eu ouvir O que o amigo está falando aqui Oi Ivan Bom dia É o seguinte Não é só postinho não É muito mais coisa E tem coisa que Adivinha pela frente Viu É Pode ter certeza Porque eu fiz lá uma reportagem Na terça-feira Na terça-feira passada Pra Renata Reis Com o Alemão da Gazeta E falando de Que eu ganho 937 conto E Com essa daí Que a gente depende também Do ônibus circular e tal O Alemão O Alemão Feio tudo lá Colocou tal tal né Mas isso aqui Não vai parar por aí Eu não sei Sei lá Uma cidade que diz Que lutava tanto Pelos deficientes Pelos idosos Por isso Por aquilo Chegar nessa condição Nesse ponto Tá difícil hein É É É da boca pra fora só Acabou com os postinhos Que dava remédio As pessoas tem que andar Agora nessa daí De De cortar o O postinho aqui Da CK Porque eu moro aqui perto O que vai acontecer Superlutar Humanitária Superlutar Lá de Santa Casa É assim Fala uma coisa E faz outra Não tem condição Sei lá É Tá difícil viu É O amigo aqui Tá lembrando uma coisa Interessante né Que o Prefeito Mário Botchão Foi Foi presidente da Foi ou é Não sei Acho que foi né Presidente da Ainda Que é uma associação É uma associação De defesa das pessoas Com deficiência Aqui da Da cidade de Limeira né É Inclusive Inclusive Aí é que tá né É Teve um Uma época Que ainda Ainda ela Ela É Contou com o trabalho De uma pesquisa Que foi bancada Pela Electro A Electro Bancou Uma pesquisa Aqui em Limeira Pra se levantar O número de pessoas Foi feito um censo Uma verdade Um censo né Pesquisa bastante ampla Um censo Pra se levantar O número de deficientes Na cidade E essa pesquisa Essa espécie de censo Que iria apurar Bancada pela Electro Que é uma grande empresa Tem os seus problemas Aí atende Limeira Meia boca Mas é uma grande empresa A Electro Bancou essa pesquisa Essa espécie de censo Foi feito um censo Pra se levantar O número De pessoas Com deficiência Na cidade de Limeira E pra que isso? Pra que isso? Foi para que Esse levantamento Esse censo Essa estatística Fosse utilizada Por quem? Pelos gestores públicos Pra estabelecer As políticas públicas Voltadas a estas pessoas Na cidade Isso não tem dúvida Que é importante Você ter um Um banco de dados Deste nas suas mãos Ou gestor Contar com um banco de dados Deste na sua mão Olha Quantas pessoas são Tem deficiência na cidade Que tipo de deficiência Que tipo de dificuldade Encontro Que tipo de atendimento Preciso E a partir dali Você pega esses números Se debruça sobre eles E você cria As ações públicas Voltadas pra esse público Pra essa parcela Da população É assim que deve fazer E isso aconteceu Lá atrás Era o presidente Daíno do Botion Quando foi feita Essa pesquisa Esse levantamento Quando se apresentar Quando se apresentou Esse banco de dados Aqui da cidade E resultou no quê? Aí é uma pergunta Que a gente deixa no ar Muito bem Edivaldo do São Lourenço Mandando um abraço Pra gente aqui Um bom dia Muito obrigado Edivaldo Ele diz que escuta Todos os dias E gosta muito Da sinceridade De minha E do Gomide Aqui com relação São os assuntos Abordados no programa Muito obrigado Viu Edivaldo Viu Edivaldo Grande abraço Parece que você não tomou O café da Vânia Por que Gomide? Às vezes eu tenho Essa sensação Que você não tomou O café da Vânia Por que? Que você está azedo Porque você não tomou O café da Vânia Por que você fala assim Que eu estou azedo? Não É a impressão Que eu tenho Não estou falando Que você está azedo Hoje por exemplo A impressão que eu tenho É que você está passando fome E está azedo Não, eu não estou azedo Não, eu só estou Rapaz É a realidade que é azeda É Eu não estou azedo Eu só sou um porta-voz Aqui do povão Não é? Estou sendo porta-voz aqui Não é a voz do povo Estou sendo porta-voz Estou falando da situação Que envolveu lá O pessoal que envolve O pessoal da CECAP E as mães dessas Pessoas com deficiência Então Estou tratando disso Estou sendo só um porta-voz Se a realidade É chocante Carlos Gomidi É a realidade Não sou eu não É, aliás A informação que nós temos É de que a vereadora Constância Félix Vai fazer Aliás Fez uma moção de apelo Para que o prefeito Mário Botchon Vote Ou crie um projeto de lei Para gratuidade Já que tem vício de iniciativa Ela já fez E já protocolou Então Mas há Há alguns trâmites Que precisam ser Ser feitos Na Câmara Municipal Para que Essa moção Suba ao plenário Para a apreciação Dos nobres edis Não, legal A vereadora A vereadora Vai fazer a moção De apelo Ao prefeito O prefeito já falou Que não tem dinheiro Que vai ter que cortar O que é E daí? Pois é Apelo Nós estamos fazendo Aqui também Apelo A sensibilidade social Né? 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 É, e o que me chama A atenção é que o Mário É ligado ainda, né? Foi isso que você acabou De falar, né? Ele é ligado ainda Porque ele conhece A realidade, né? É, se eu não me engano Quando foi feita Essa pesquisa pela Electro Aqui, ele era o presidente É, ele é um dos cabeças Eu não sei exatamente Qual que é a nomenclatura Mas ele é um dos Cabeças da Inga, né? Enfim, bom Oi, Ivan Oi Eu voltei só para falar Do caso do balão Sobe o balão? O balão O balão vai subindo Vai caindo a garoa O céu é tão lindo E a noite é tão boa São João Não é assim? É assim? Não é assim? Não sei Acende a fogueira No meu coração É Não é assim a música? O balão, na verdade Esse balão não subiu, viu, Ivan? Não Não, esse caiu Ah, mas se caiu É porque subiu É, e sim Então Tudo que sobe e desce, né, Ivan? É É Só obrigado a concordar com você O avião não sobe Mas ele desce Só obrigado a concordar Com Vossa Excelência Nobre Nobre colega Então, tudo que sobe Um dia ou outro Ele vai descer Ele vai descer É Bom, só pra falar do balão, Ivan Eu conversei agora há pouco Com o GCM Domingues Pelo telefone E ele me Me falou que o balão Que caiu na Vila Faxina Nesse final de semana É um balão bem rústico Aliás, tinha lá um foguinho Mas É O próprio A própria pessoa que encontrou o balão Onde o balão caiu Acabou apagando o fogo do pavio Era um balão bem rústico Parte do balão Ele falou que não era o balão inteiro Era parte do balão Só que o balão Muito Muito artesanal Muito rústico Esse foi o termo que o Que o GCM Domingues Usou comigo ao telefone Pra Pra qualificar Esse balão Ele falou Olha Não sei De onde veio esse balão Mas não tem cara De ser balão Desse pessoal Que solta balão Que faz competição Não Me parecia ser um balão Bem amador Foi o que aconteceu Na Vila Faxina Durante o final de semana E ele falou o seguinte Olha É Tá Não está grande E também não é com frequência Mas há alguns casos sim De denúncias de balão Que acontecem aqui na cidade Principalmente Aos finais de semana Que é o tempo que esse pessoal Que faz essa soltura de balões Acaba entrando nessas competições Que eles tem pra fazer Essa brincadeira de muito mau gosto Mas ele falou que há alguns casos sim E que normalmente esses balões Ou são destruídos Pelas próprias pessoas que encontram Ou eles nem chamam a Guarda Civil Municipal Liga pra um 513 Mas quando a pessoa Quando a viatura chega lá Ele já destruiu o balão Já jogou fora Enfim Nesse caso O balão foi apreendido Não tem nenhuma inscrição Que possa Apontar Quem foi o autor Quem montou esse balão Quem soltou esse balão E ele falou Que tem sim Alguns casos De denúncias de balões E também de serol São as duas coisas Que tem chamado bastante atenção Dos atendentes Do copo Da Guarda Municipal Denúncias Da existência De balão E de linha de serol Na cidade Muito bem Muito bem O repórter Carlos Gomide Atualizando as informações Aqui no nosso A Voz do Povo Gomide Ah Gomide Aqui ó O Fernando Neves Fernando Fernando Tá com a cabeça inchada É né O Fernando Manda mensagem Dizendo assim Bom dia Ivan Estou com a ligeira impressão Que o Gomide Tá pegando no seu pé Eu? Pegando no seu pé Não Imagina Você não pega no meu pé Né Gomide Claro que não É só um pouquinho né Gomide Não Só um pouquinho Não 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 pego no seu pé Aliás Quem sou eu Pra pegar no seu pé É Quem sou eu Mas pé eu tenho aqui Pra você pegar É tamanho 44 Viu Gomide Fiapo Bico largo Bico largo 44 bico largo Meu Deus Se você quiser pegar Se você quiser pegar No meu pé Vai ter espaço Pra você segurar aqui Gomide É Tô fora Tô fora Tá bom Um abraço Vou almoçar Ivan Tchau É 11h19 Ô Zuin Como fala seus filhos Ai meu Deus Esqueci de convidar Pra vir na subsede Do sindicato motorista Aqui em Iracemap Tomar um café E comer um pão com mortadela Rapaz Você esqueceu de convidar Eu pra isso Zuin Pelo amor de Deus Mas qualquer hora A gente passa Pra comer esse pão com mortadela Com café É gostoso Como é que o amigo Tá dizendo aqui A mensagem de áudio Do whatsapp Oi Ivan Na época ele foi presidente Que dá esse negócio Da Eletro Hoje em dia Ele só Só participa lá É um voluntário É um membro Voluntário Quem tá de presidente É o José Geraldo Um dos donos Da De uma escola Ali perto da Igreja São Benedito Ali Esqueci o nome agora Mas ele não faz parte Agora No momento É um voluntário Membro Voluntário Tá certo Tudo bem Mas já foi presidente Tem uma longa história De participação Na Na ainda Quer dizer É uma pessoa Que conhece os problemas De quem De quem tem Na sua família De quem é Um portador De uma De uma deficiência física De uma deficiência De uma deficiência De uma deficiência De uma deficiência intelectual Ele conhece os problemas Ele tá há muitos anos lá Né Ou como presidente Ou como membro Ou como Como voluntário Então ele sabe Dos problemas Dessas pessoas Mais ainda Que se deve cobrar Do seu Botion Uma posição Que não seja Essa de cortar Não é? Mas seu Botion O senhor conhece O senhor tá lá dentro Há tantos anos O senhor tá acompanhando A vida E as dificuldades Dessas pessoas O senhor não pode Falar em cortar Mas ele tá falando Em cortar, né? 11 horas e 20 minutos 11 e 20 Olha aqui Agora mais uma opção Em Marmitex Pra você, hein? Marmitaria Sabor E amor, viu? Comida com sabor Sabe por quê? Porque é feita com amor Marmitas com embalagens Diferenciadas Que você pode colocar No micro-ondas E no freezer Inclusive, né? Incluindo mais Uma deliciosa salada E uma sobremesa Inteiramente grátis Faça também A sua encomenda Por quilo, viu? De maionese De feijoada De macarronada De carnes assadas E tantas outras Opções Que a Marmitaria Sabor e Amor Oferece pra você E para a sua empresa Para a sua empresa Pode ser feito Um pacote mensal, viu? É, trabalha De segunda a domingo Viu? A Marmitaria Sabor e Amor Das dez e meia Às duas da tarde De segunda a domingo Das dez e meia Às duas da tarde Você pode ligar agora Você pode pedir A sua Marmitex Aproveite também Para pedir no domingão Descanse no domingão Viu? Dê aquele descanso Para a patroa Marmitaria Sabor e Amor Anote o telefone aí 3717 0771 3717 0771 Tem também o WhatsApp Da Marmitaria Sabor e Amor Anote aí o WhatsApp Da Marmitaria Sabor e Amor 98812 1654 98812 1654 Marmitaria Sabor e Amor A Voz do Povo O programa de rádio Mais antigo de Limeira Olá pessoal Aqui é o Geraldo Luiz Hoje eu quero falar para você Sobre o plano de assistência Funeral Bom Pastor Não se deixe enganar O plano funeral Bom Pastor É um plano regulamentado E não é um seguro É um plano completo Que vai garantir A sua família Assistência e atendimento Profissional e qualificado No momento da perda De um ente querido Esse eu garanto Adquira já o seu Ligue 0800 177 227 Bom Pastor Viva tranquilo Circuito Brama Sertanejo E Aical Apresentam A maior De todas as festas Rodeio De Limeira 2017 De 8 a 16 de setembro No espaço rodeio 5 noites E 6 shows Com os maiores artistas Do Brasil Dia 8 Na abertura da festa Enrique Juliano Dia 9 Sábado Gustavo Lima Dia 14 Véspera de feriado Na abertura da segunda semana Alô galera Aqui é o Jorge Aqui é o Matheus Dia 15 Aniversário de Limeira Alô galera Aqui é a Marília Mendonça E pra encerrar a festa Dia 16 Dois shows Numa mesma noite Aqui é a dupla Jades e Jadson Já te assumi pro braço Aqui é o Matheus Aqui é o Matheus Camarote Premium Camarote Super Bull Montaria em Touros Mega estrutura de som e luz E toda noite O palco com muita música E muitos prêmios Aí sim Como é que a gente fica Estacionamento para 7 mil carros Garanta seu ingresso antecipado Com desconto Compre no cartão e parcele Em até 6 vezes Vista Arena VIP Camarotes individuais e corporativos Informações Ligue 3445 3077 Ou no Facebook oficial Do Rodeio de Limeira Vendas online Alô ingresso Rodeio de Limeira 2017 A sua festa De 8 a 16 de setembro Você sabe que eu Patrocínio Brahma Realização Aical Promoção exclusiva Educadora A Rádio Oficial Do Rodeio de Limeira Você conhece a Malu Moletom? Ela é uma garotinha que descobriu que tinha roupas demais e resolveu doar para quem precisa Acesse campanhadoagasalho.sp.gov.br E saiba como você também pode ajudar Não me falta cadeira Não me falta sofá Só falta você sentada na sala Só falta você estar A casa é sua Porque não chega agora Até o teto está de mão da cabeça Porque você demora A casa é sua Porque não chega logo Nem o prego aguenta mais o peso desse relógio Cada casa tem a sua história Cada casa tem suas necessidades Particularidades Emoções Cada casa é única É especial A Casas Bahia tem orgulho de fazer parte da casa de todos os brasileiros Casas Bahia A casa é sua Participe da programação da Educadora Pelo telefone Ligue 2113 5020 Pelo WhatsApp 99222 5124 Para mensagens de texto ou voz O seu pedido Sua opinião Sua reivindicação A Educadora tem sempre um canal aberto para você A Educadora é muito mais que rádio Casa das Torneiras A melhor opção para o seu lar Chame o Dr. Torneira Talvez você esteja gastando água demais A Casa das Torneiras tem Chuveiros, torneiras, aquecedores, solar e a gás Duchas higiênicas, caixa d'água, filtros, válvula hidra, reparos em geral Louças e metais sanitários Grandes marcas, grandes ofertas, ótimo atendimento Casa das Torneiras, soluções para o seu lar Santa Josefa 336 3441-0104 E 3442-2083 Quando o assunto é trânsito Vá direto ao especialista Moacir Rangel Corretora de seguros, despachante e autoescola E Moacir Rangel Tem uma promoção imperdível Habilitação A ou B Por apenas mil reais Só mil reais Moacir Rangel tem cursos para transporte escolar E transporte coletivo E também curso MOP Movimentação e operação de produtos perigosos Moacir Rangel Especialista em trânsito Praça Maria Busolim Rua Armindo Tanque 223 Na Vila Anitta Fone 2113 9700 Educadora Só a van faz promoções incríveis por apenas R$ 9,99 Não acredita? Então confira as ofertas de utilidades domésticas desta semana Conjunto de panelas com 5 peças Turim Tramontina De R$ 179,90 por apenas 10 vezes de R$ 9,99 Xícara com pires, prato raso e fundo de porcelana Oxford Por apenas R$ 9,99 cada Toda loja em 10 vezes sem entradas e sem juros Em comemoração às 100 mega lojas a van Ofertas válidas até domingo Enquanto durarem os estoques A van, tudo num só lugar A voz do povo Ivan Schutzer São 11 horas e 29 minutinhos agora 11h29 Já estamos nos encaminhando para as 11h30 pontualmente Tem uma mensagem de áudio aqui do amigo ouvinte nosso Está mandando uma mensagem de áudio aqui para o WhatsApp da Educadora 99222-5124 Deixa eu colocar no ar Vamos ouvir o que o nosso amigo está falando aqui Oi Ivan Bom dia Meu nome é Marcelo Por isso que na hora de votar Tem que saber quem que põe para gerenciar a cidade, né Ivan Estava rodando tudo certinho E de repente aconteceu tudo esse tumulto aí Então o time que está se ganhando Ou que está tocando em ordem É... tem que tomar cuidado na hora de mudar, né Então a gente O povo O eleitor Só tem o que merece, Ivan Bom dia E bom dia a todos os ouvintes Ô Marcelo Bom dia para você Eu suponho que quando você disse que estava rodando tudo direitinho Você esteja se referindo ao governo do Paulo Radich Se... estou supondo Estou imaginando que tenha sido isso que você quis dizer, né É... Estou supondo que tenha sido isso Você tenha feito uma comparação entre este governo e aquele governo Olha, se foi isso que você quis dizer Se não foi, você esquece Esquece o que eu falei Ô Marcelo Mas se foi isso que você quis dizer Você quis estabelecer uma comparação entre o governo do Paulo Radich e esse governo Dizendo que o governo do Paulo Radich estava funcionando tudo direitinho Estava funcionando redondinho Eu vou ser obrigado a discordar de você Dizer para você que não é bem assim, não Né, não estava... O governo do Paulo Radich não estava funcionando redondinho, não O governo do Paulo Radich Teve lá os seus... Teve seus méritos E teve os seus problemas Teve suas pisadas na bola Algumas delas redondinhas também, né O governo Mário Botion Eu acredito que ao final Ao final dos quatro anos A gente vai poder fazer o mesmo julgamento do governo Mário Botion Certamente ele terá os acertos dele Certamente em uma área ou outra aqui, acolá Ele deverá acertar alguma coisa Porque não é possível que o cara erre todas, né Não é possível Ele vai acertar alguma coisa E ele vai errar outras tantas também Como foi o governo do Paulo Radich? Como é todo o governo, amigo Como é todo o governo Não dá para dizer que esse governo... Ah, aquele governo foi redondinho Nada Não foi Pisou na bola aqui e ali Acertou alguma aqui E errou outras tantas lá O Paulo Radich foi assim Né Paulo Radich tinha tudo para fazer um bom governo Deu umas pisadas na bola Legal Acertou algumas? Acertou algumas Mas pisou na bola também E ao final aqui o governo Mário Botion Nós vamos poder dizer a mesma coisa Pisou na bola em tantas e acertou tantas Agora a questão é A bola que a gente está levantando aqui É a seguinte Essa questão da sensibilidade social Que o cara tem que ter Pô, na área da saúde, meu Cortar na área da saúde Ah, tem que fazer corte Tem que fazer corte O gestor é isso O gestor de um orçamento Pega lá o orçamento Quanto quer? Vamos deixar por um milhão Um bilhão de reais O orçamento de Limeira Um bilhão de reais Dá para atender todo mundo? Não dá Não dá Não dá para atender todo mundo Da melhor maneira possível O que você vai ter que fazer? Ah, eu vou ter que cortar aqui e colar E aí é o grande segredo do cara Ter sensibilidade social Para ver onde vai cortar Onde que eu posso cortar E onde eu não posso cortar Essa é a grande questão Que se apresenta para o gestor público Onde eu posso e onde eu não posso É mais ou menos Pega o caso de um médico O médico está lá de plantão No hospital De repente Chegam meia dúzia de pessoas lá Tudo arrebentado Como é que eu faço? E agora? Estou aqui sozinho Tem meia dúzia para atender Meia dúzia Tudo no bico do couro E agora? Como é que eu faço? Coloca-se no lugar desse médico O cara vai ter que Ele vai ter que escolher De repente No plantão dele Acontece que alguém morre daí Foi uma escolha que ele fez Porque Eu tenho que salvar aqui O máximo possível Não vou conseguir salvar todo mundo Tem seis chegando Tudo estrambeado aí Estou eu sozinho aqui Como é que eu faço? Eu não vou conseguir salvar todo mundo Olha que decisão Que o cara tem que tomar E assim o administrador lá Eu vou ter que tomar uma decisão Mas agora Eu fico aqui pensando Né? Eu estou aqui pensando Eu não estou tendo que tomar decisão Eu estou aqui fazendo Uma análise À distância Vai cortar na saúde? Vai cortar do deficiente? Eu acho que não é a melhor medida, né? Eu acho Agora Quem está lá Que tome a decisão, não é mesmo? É Assim que é, amigo Treze Onze horas e trinta E cinco minutinhos Onze e trinta e cinco Colchões direto da fábrica Em até dez pagamentos Sem juros No cartão de crédito É, sem juros No cartão de crédito Vé, lá na Dumont E a loja da fábrica Da Dumont Além dos colchões Ela acaba de receber Novos acessórios Para o seu quarto de dormir, viu? Tem novas E tem belíssimas Cabeceiras para a sua cama Enxovais de todas as medidas Inclusive solteiro King King De noventa e seis Por dois e três Queen casal De um e cinquenta e oito Por um e noventa e oito Com quarenta centímetros De altura King size De um e noventa e três Por dois e três Com até quarenta centímetros De altura Para colchões Com altura de até trinta centímetros Solteiro normal De oitenta e oito Por um e oitenta e oito Tem saias para cama box, viu? Tem colchas e cobreleitos Com porta travesseiros Tem protetores para colchão Permeáveis e impermeáveis Travesseiros de vários modelos E almofadas decorativas Dumont Colchões A loja da fábrica em Limeira Fica na rua Pascoal Marmo Mil quatrocentos e oitenta Na rotatória do Enxuto Bem em frente ao Enxuto, viu? Fale lá com a Isabela Ela vai te ajudar a ter noites De sono tranquilas A ter noites de sono reparadoras Ligue 3442-9659 Dumont Colchões 3442-9659 Vamos falar de coisa mais amena, hein? Esse papo também pesado, assim Não é fácil não começar a segunda-feira Com tanto problema Com tanta coisa, né? Difícil Vamos falar um pouquinho de futebol Vai ser bem que futebol Futebol também Se o cara não é corintiano Rapaz, também não tá com aquela Com aquela felicidade toda Corintiano sim Corintiano tá dando Tá dando nó em pingo d'água Agora fora do corintiano Rapaz, tá difícil, hein? Mas vamos falar Esse final de semana Teve uma rodada importante, né? Aliás, o esporte Desse final de semana Foi bastante interessante Interessante Não teve só a bola rolando aqui No futebol brasileiro, não A bola rolou para a vigésima rodada do campeonato brasileiro da Série A No sábado, o Lanterna Atlético Goianiense conseguiu a quarta vitória na competição Ao bater o Curitiba por 1 a 0 em Goiânia Jogando em casa O Vitória perdeu para o Havaí por 1 a 0 Nesse domingo O São Paulo venceu o Cruzeiro por 3 a 2 no Brumbi Hernanes duas vezes E Arboleda marcaram para o Tricolor Sassá duas vezes Descontou para a Raposa Em volta redonda Vasco da Gama e Palmeiras empataram em 1 a 1 Manga Escobar fez para o Cruz Maltino E Guerra marcou para o Verdão O Atlético Mineiro venceu o Flamengo em Belo Horizonte por 2 a 0 Fábio Santos de pênalti e Rafael Moura fizeram para o Galo Esporte e Ponte Preta empataram em 0 a 0 na Ilha do Retiro em Recife No estádio Newton Santos, no duelo de times reservas O Botafogo levou a melhor e bateu o Grêmio por 1 a 0 Gol de Leandrinho Na Arena da Baixada em Curitiba O Atlético Paranaense entrou no grupo dos seis melhores times do Braseirão Ao vencer o Bahia por 4 a 1 Nicão, Thiago Heleno, Éder Contra e Sid Clay marcaram para o Furacão Mendoza marcou para a equipe do Tricolor Baiano Nesta segunda-feira Santos e Fluminense duelo no estádio do Pacaembu A partir das oito da noite A rodada só termina na quarta-feira Quando o Chapecoense e Corinthians jogam na Arena Condá em Chapecó Pelo Campeonato Francês Neymar estreou com um gol na vitória do Paris Saint-Germain O time do Brasileiro venceu o Guanguamp por 3 a 0 E no Mundial de Atletismo Caio Bonfim na Marcha Atlética Conquistou a Medalha de Bronze Medalha Histórica e Inédita para o Brasil De Brasília, Bruno Mendes É, Medalha Inédita e Histórica Marcha Atlética é aquela que o cara parece que está rebolando Sabe como é que é? Ele anda assim todo... Tem que rebolar para fazer a marcha atlética Não é fácil não Tem que estar sempre... Como é que pode, né? Sempre com os dois pés no chão? É isso? É um negócio interessante essa marcha atlética, viu? É... Mas que é esquisito, é Parece que o cara está dando uma rebolada, né? Não é fácil não Mas enfim, medalha para o Brasil Na Marcha Atlética também Agora cá entre nós que ninguém nos ouça, hein? Meu Deus do céu Que pênalti foi aquele que o juizão deu para o São Paulo? Hã? Que que foi aquilo lá? Ah, rapaz... Assim o São Paulo não vai cair, não Desse jeito o São Paulo não cai, não Vou te falar, hein? Que pênalti que foi aquele lá, meu irmão? Mas nunca que foi pênalti aquilo Foi no sufoco, mas a vitória Diante do Cruzeiro tirou o time da zona de rebaixamento E o técnico Dorival Júnior Não ficou preocupado com o mau desempenho coletivo Não foi um grande jogo tecnicamente Principalmente da nossa parte, concordo Agora, era fundamental que acontecesse o resultado E por esse lado, aí sim eu tenho que dizer que Foi fundamental, foi importantíssimo Um resultado chave nesse momento do campeonato Eu espero que voltemos a ter um pouquinho de equilíbrio nos jogos seguintes Para que tenhamos um pouco mais de lucidez nos momentos em que tenhamos a bola nos pés Eu acho que isso sim é um fato importante É se corrigir Além de outros posicionamentos que aconteceram Mas eu só tenho que enaltecer O espírito de luta O fato é isso que não acontecia Segundo as pessoas internamente Que tomávamos um gol Fatalmente tomaríamos mais um ou dois E o Cruzeiro teve sim uma real oportunidade Depois do segundo gol Nós fomos muito felizes E conseguimos neutralizar Mas eu tenho que enaltecer muito mais esses pontos Do que propriamente me preocupar nesse instante O São Paulo volta a campo na próxima rodada Diante do Havaína Ressacada Sem o centroavante Lucas Prato suspenso Porém com a volta do peruano Cueva 11h41, 11h41, chegou em Limeira A Ecovilha, maior rede de lojas de produtos de limpeza do Brasil Um show de ofertas com preços direto da fábrica Vá lá conhecer os produtos da linha Lava roupas tradicional e concentrados Desinfetantes perfumados Perfumes de ambientes Limpeza doméstica em geral Linha automotiva profissional Linha institucional Linha corporativa A Ecovilha e Limeira O seu supermercado da limpeza Fica na Pedro Elias 692 no Jardim Vista Alegre Ao lado da floricultura nativa Confira as super ofertas Super ofertas da Ecovilha Desinfetante perfumado Qualy 5 litros por R$ 8,99 Muito barato O detergente para lavar louças Zoom de 5 litros Por apenas R$ 13,95 Lava roupas Van Mix tradicional 5 litros Apenas R$ 25,95 Rende o equivalente a 4 caixas De sabão em pó Ligue agora para o número 3441-776 3441-776 E receba os produtos na sua casa Viu? Ecovilha e Limeira O seu supermercado da limpeza Fica na Pedro Elias 692 no Jardim Vista Alegre Ao lado da floricultura nativa Ecovilha Saúde, economia e qualidade de vida Para toda a família Palmeiras jogou ontem também, né? Palmeiras jogou ontem à tarde Pegou o Vasco lá no Rio de Janeiro E... Rapaz, que joguinho, hein? Meu Deus Que joguinho sem emoção nenhuma, rapaz Mas nada, né? Zero de emoção nesse jogo aí E terminou 1x1 Ontem o Palmeiras empatou com o Vasco da Gama Por 1x1 no estádio Raulino de Oliveira O Gigante da Colina foi mais perigoso na etapa inicial Entretanto, pecou nas finalizações Por sua vez, o Verdão praticamente não assustou Teve só uma chance com o Roger Guedes Que chutou em cima do goleiro No segundo tempo, o jogo continuou fraco Mas as equipes conseguiram balançar as redes Jean cruzou da direita E Guerra abriu o placar para o Albiverde de cabeça Os cruzmaltinos então igualaram Nenê cobrou escanteio E Manga Escobar completou O Palestra somou o segundo tropeço seguido no Brasileirão Alcançou os 33 pontos E permanece na quarta posição O próximo compromisso do time de Cuca Será no outro domingo Diante da Chapecoense No Allianz Parque 11 horas e 44 minutos 11h44 a Casa das Torneiras A Casa das Torneiras tem, viu? Casa das Torneiras tem grandes marcas Tem grandes ofertas Tem ótimo atendimento Ligue na Casa das Torneiras Ou passe lá para tomar um cafezinho Para agendar uma reunião na sua casa, viu? Na Casa das Torneiras Olha, gabinetes de aço Gabinetes de aço A Casa das Torneiras tem Gabinetes para banheiro A Casa das Torneiras tem Chuveiros, aquecedores, louças E toda a linha de reparos A Casa das Torneiras tem Olha, e tem crediário próprio Em até seis vezes no carnê Isso mesmo, no carnê Sem burocracia nenhuma, viu? Grandes marcas A Casa das Torneiras tem também Lorenzetti, Deca, Docol Metais Leão, Blue Kit Amanco Casa das Torneiras Soluções para o seu lar Ali na Santa Josefa 336 Anote aí os telefones da Casa das Torneiras 3441-0104-3442-2083 É Casa das Torneiras A voz do povo Ivan Schutzer O Santos joga hoje É, o Palmeiras jogou ontem O São Paulo jogou ontem Jogou ontem também O Santos joga hoje contra o Fluminense E os cartoleiros lá da Globo Aquele pessoal que participa daquele negócio Dos cartolas da Globo Aqui os cartoleiros estão bravos com o Lever Kupi O Lever Kupi tirou todo o ataque O ataque titular mandou para o banco Vai descansar Lever Kupi surpreendeu Após o treino de ontem Do Santos O técnico resolveu poupar David Brás Copete E Bruno Henrique E sequer relacionou os três Para o duelo contra o Fluminense Hoje às oito da noite No Pacaembu Pela vigésima rodada Do Campeonato Brasileiro Outra novidade na lista É a presença do zagueiro Gustavo Henrique Que fica à disposição Após quase 11 meses Sem atuar Por conta de uma ruptura Nos ligamentos Do joelho esquerdo Um possível peixe Diante do tricolor Das laranjeiras Tem Vanderlei no gol Vitor Ferraz Lucas Veríssimo Fabiano Ogueira E Zeca na defesa Alisson Jean Mota Ou Yuri E Lucas Lima no meio de campo Com Vladimir Hernandes Ou Kaique Tiago Ribeiro E Ricardo Oliveira No ataque O Alvinegro e Praiano É o terceiro colocado Do nacional Tem 35 pontos E não perde A nove rodadas Todo mundo sabe Que a contabilidade pessoal Ou de uma empresa Pode ser uma enorme Dor de cabeça E o melhor remédio Para essa dor de cabeça É deixar a contabilidade Para quem verdadeiramente Entende do assunto E quem verdadeiramente Entende desse assunto É 3R Escritório Contábil Que cuida de tudo Para você Desde a abertura Passando pelas alterações Até o encerramento Até o encerramento De uma empresa 3R Cuida Da escrita fiscal Da contabilidade E também presta Acessoria Fiscal Contábil Pessoal Administrativa 3R Tira e renova O prazo final O prazo final Que é 29 de setembro 444-7780 444-7780 444-7780 444-7780 Oi Ivan Mas você deixou O time de maior torcida Do país O campeão de audiência Na televisão E no rádio Você deixou por último Ivan Deixei sim senhor É que o Corinthians Só joga Na próxima quarta-feira O último treino Do Corinthians Trouxe uma boa notícia Para a torcida Três semanas Após fraturar Duas costelas O Meia Jardson Apareceu no campo Do CT Joaquim Grava E ficou mais próximo De voltar à equipe O camisa 10 Está recuperado Mas ainda precisa Aprimorar o condicionamento físico E é dúvida Para a partida Contra o Vitória No próximo sábado Na Arena de Itaquera Já o zagueiro Pablo Que se machucou Na mesma partida Que Jardson Vai demorar mais tempo Para atuar Com lesão muscular Na coxa direita O defensor ainda deve Ficar pelo menos Mais duas semanas No departamento médico Com 13 dias Sem jogos O timão encerrou A primeira parte Dos treinos programados Pela comissão técnica Ganhou o fim de semana De folga E se reapresenta Hoje à tarde Sempre ao tardeiro Desde o Brasil O clube mais brasileiro 11 horas e mais 50 minutos Deixa eu colocar no ar Uma pergunta aqui De um ouvinte Que manda mensagem Pelo WhatsApp Que essa resposta aqui Serve para esse nosso ouvinte E para muitos amigos nossos Que estão acompanhando A voz do povo Desta segunda-feira Ivan, bom dia Oi Ivan Eu ouvi o presidente Michel Temer Falar sobre alguns créditos Nas contas de FGTS O que seria isso? Você tem conhecimento Para explicar isso para nós? O meu amigo Que mandou essa mensagem Para a gente é o seguinte Esses créditos São créditos De um De uma De um rendimento A mais Um rendimento maior Do FGTS O FGTS tem um rendimento Em torno de 3% Subiu um pouquinho Foi para 6% Fica abaixo De qualquer Desses juros todos Que são praticados No mercado financeiro Que as pessoas Ganham dinheiro Sem trabalhar Isso é o melhor negócio Do mundo Você ganhar dinheiro Sem trabalhar Você tem que produzir coisa nenhuma É por isso que o Brasil Está nessa josta Por isso que o Brasil Está nessa josta Eles botam banqueiro Para ser ministro da economia E os caras privilegiam os bancos Em vez de pensar na produção Por isso que a indústria No Brasil está arrebentada A indústria não arrebentou A indústria já estava arrebentada A indústria brasileira Porque não se incentiva a produção Aqui se incentiva o cara A ganhar dinheiro Sem fazer porcaria nenhuma Quem tem dinheiro Evidentemente Você já não ouviu falar Que dinheiro faz dinheiro Pois é Quem tem dinheiro Em vez de montar uma empresa Em vez de montar uma indústria Gerar emprego Pagar impostos Colocar um produto no mercado Ajudar o comércio A vender esse produto no mercado Em vez de fazer isso Para que? Se eu ganhar amanhã 180 milhões Na loteria esportiva Eu vou montar uma indústria Duas indústrias Três indústrias Ser um capitão de indústria Como se dizia antigamente Produzir Produzir Gerar emprego Gerar renda Gerar Pagamento de impostos Eu vou fazer isso? Eu não Eu pego o dinheiro da loteria E aplico no mercado financeiro Eu vou ganhar 14% ao ano Brincando com o pé nas costas 14% ao ano Sem fazer porcaria nenhuma Ganhar muito dinheiro Sem fazer nada É o melhor negócio do mundo Por isso que o Brasil Está nessa draga Para o que eu vou produzir? Veja aí os industriais O que está acontecendo Com o capitão de indústria Veja aí Dá uma olhada Vai ver o que está acontecendo Com a indústria Está quebrada Faz tempo Agora Bota o dinheiro no banco Ah Aí é só alegria, irmão É ganhar dinheiro sem trabalhar Bom, então Então aumentou um pouquinho O FGTS Teve um ganho, né? O FGTS Teve um ganhozinho E agora o governo Vai distribuir esse dinheiro Para todas as pessoas Que tinham algum fundo de garantia No ano passado, né? Isso inclui aqueles Que sacaram o dinheiro Da conta inativa A conta inativa Vai continuar inativa Porque esse dinheirinho A mais Vai cair na conta desse cara Que sacou o dinheiro Da conta inativa dele lá Né? Que dinheirinho é esse? Olha Dá R$ 1,93 R$ 1,93 Vamos arredondar para R$ 2,00 A cada R$ 100 Que o cidadão Tivesse na conta Até o dezembro do ano passado A cada R$ 100 Que o cara tivesse na conta Ele ganha R$ 2 R$ 2,00 Certo? Então você faz a conta R$ 1.000 Ele vai Quem tinha R$ 1.000 Na conta do ano passado Vai receber quanto? Se a cada R$ 100 R$ 2,00 Ele vai receber R$ 20 R$ 20,00 Se o cara tinha R$ 2.000 R$ 40,00 Se o cara tinha R$ 3.000 R$ 60,00 É mais ou menos isso Entendeu? Que é o que A cada R$ 100 Quanto é essa? A cada R$ 100 Quase R$ 2 Em dezembro de 2016 É o que vai cair na conta agora Não é nenhuma fortuna Não vai deixar ninguém rico Nem mais rico Nem mais pobre Né? Como eu disse Só os banqueiros aqui Ganharam dinheiro com essa brincadeira A gente não vai ficar nem mais rico Nem mais pobre É esse dinheirinho aí Que vai ser depositado agora Na conta das pessoas Para facilitar o cálculo Como esse valor vai variar para cada um A conta que tem que fazer é essa, meu amigo Pega a sua conta do FGTS de dezembro De 2016 Veja quanto tinha lá Para cada R$ 100 Você bota R$ 2 É quanto você vai receber agora Nesse crédito que eles vão fazer Certo? Muito bem R$ 11,54 Nesta segunda-feira, dia 14 de agosto As oportunidades no posto de atendimento ao trabalhador de Limeira São para encanador com...